é uma só não viu isso eeeh a like viu galera sim viu olha 3 hehehehe a mulher é tudo no pano não galera 3 3 1 fêmea e 2 machos né oi olá galera do canal pesca e arte e tutoriais mais uma pescaria hoje eu vim a tarde mais o meu parceiro Wilton ai deixei te lembras de férias e vim ao meu parceiro Wilton tem umas tarrafadas ali em cima não foi Wilton? foi sim então vou pegar umas duas deixa eu mostrar aqui uma tilapinha aqui que nós pegamos ali em cima uraxada já até limpei galera ó lapando do congo no capricho e agora vamos iniciar aqui umas tarrafadas aqui nós estamos chegando em cearense reformei a tarrafa galera ó troquei a chumbada botei um cordão mais grosso tava muito embaraçando aquilo não foi? foi tava meio cruel e ai a tarrafa melhorou bastante pra jogar chegar aqui no lugar das rosas né? é é no setor das rosas vamos ver se a tarrafa ficou boa mesmo ó ó o 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 alguma coisa... bateu não... bateu... eu vi ela batendo na tarrafa rapaz você não viu apavorou hein... a dobra deu que tava no pano que comeu de descer e a gente perdeu essa essa maravilha... apavorou hein... aí galera tá gostando... dá essa forcinha aí... entra o like... tá chegando agora não é inscrito... se inscreva no canal... e vamos que vamos... parece que a tarrafa ficou melhor ainda... eu tô achando também viu... aí galera a tarrafa... tarrafa de... malha 6... 7... 8... 9... 10... procura colocar sempre o cordão na chuvada... o cordão correto... certo... esse cordão vem o cordão 3,5... cordão 3,5... 4 milímetros... cordão bom pra tarrafa... malha 7... malha 8... malha 9... não pode também ser muito grosso... senão a tarrafa fica... dá um trabalho pra fechar... parece bateu... acho que não... bateu 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 bateu... tá quieto... tá quieto... eu acho que bateu viu... qual é a função de Tinebas hoje... ele tem várias funções... ele tem várias funções... ele é horticultor... apicultor... psicultor... é multiuso... agricultor... e que mais... e bicheiro... bicheiro não... ele não vende... jogo do bicho... mas ele é... rifeiro... faz rifa... eu estou... ficou boa demais a tarrafa velho... boa mesmo... ó... todas abrem... nós ficamos dando uma embaraçadinha aqui... outra ali... uma bola de futebol... uns gramas... esse aqui é um coco velho... ah... moleque... acabou da mão... era pra ter jogado fora da água... é... mas acabou... é... mas o coco... ele é orgânico... ele não é... sintético não... e com o tempo ele vai... se decompondo... pega duas ali... viu... paraquedas... paraquedas... ah... doido moleque... eu vou te contar uma coisa velho... parece que... ficou boa a tarrafa hein velho... melhorou bastante viu... melhorou aí... 40% na tarrafada agora... tirar um pouquinho dessa água aqui... senão vira né... ó... bateu viu... bateu... bateu... Ricardo... a tarrafa é boa... ajuda né... foi ela... caca de cuia né... caca de cuia aqui... ó... rosinha... rosinha caca de cuia... vamo que vamo... vamo que vamo... ó aí galerinha... porque a chumbada que eu botei nessa tarrafa aqui... é... era... era uma chumbada de outra tarrafa... e aí eu senti que não ficou muito legal pra ela não... já essa aqui não... essa aqui já foi feita... de acordo... a malha... ficou muito boa a tarrafa... boa pra jogar ó... não cansa muito... olha a queda... ó... do jeito você joga... é... importante... importante caprichar na... na chumbada da tarrafa... que é um dos fatores... mais importantes da tarrafa hoje... é a chumbada... é... olha que negócio aqui ó... é... moleque... bateu hein... bateu Ricardo... é um urso não viu... é... e aí fala o like... viu galera... é aí sim viu... olha... três... Então, se fosse macho e fêmea, eu ia falar que estava acasalando, mas são todas machos, né? Todas machos, hein? Ó, hoje é hoje, viu, Ito? É essa aí a caca de cuia também? Essa aqui não, essa aqui é caca de cabaça É, moleque! É, caca de panela Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Faz outra pra conta? Rapaz, eu estou enxergando ali uma quilapa ali, ó, lá com o olho do lado de fora, ó Não tem vergonha não com a medida Estava muito boa, velho Ó, para, cadê? A mulher aqui Vamos pegar umas rosinhas hoje, viu, velho Moleque, moleque Olha, o chico está quebrado Pega da quebra da ratarra E a câmera foi bem na hora certa, hein, velho Eu não acho que é só uma não, viu, Ito? Ah, mulher, tudo no pano, não, galera? Três Três Uma fêmea e dois machos, né? Foi Entendeu Fica lá por causa de água quente, né? O peixe fica mais assanhado Quando está chovendo O barulho da chuva eles começam É bom para testar para ver se os dentes estão bons ainda Olha o para pedras, ó Olha o para pedras, ó E ainda talvez fica para o ano que vem Porque eu estou com muita tarrafa encomendada E estou pensando em fazer uma tarrafa de 5 metros, mais a 6 Toda colorida, nas cores do meu flamengo Aí o outro fala Desperdício, né? Que é palmeirense, né, velho? Deus me liga Vou fazer vermelho e preto a tarrafa Aí, o arrasta está rompendo Vamos para a queda Fica lá em cima, hein? Bateu não, velho Fica lá em cima, velho Caramba Olha Ah, moleque Ah, moleque Pomba pediu para você mandar um alô para ele, viu? Meu amigo Pomba? Chico Aí, Pombão, aquele abraço, amigo Meu amigo Chico também, ó, Chicão As rosas estão saindo, ó Mais uma para o Braude Chicão Nosso amigo André André de Ufino, aí, ó Marcaram uma pescada aí, né? É, o cara que deu cano, né? Olha, sabe quem vai rir pescar com nós, aí? Dentro desses poucos dias, aí Dentro dos próximos dias Davizão Davi Moral Vou dar um abraço aqui para David Madureira Meu irmão, aí, ó O cara é nota 10, viu? O famoso Davizão O cara testar de aprovado, aí É Mais outra aí, o cara Hoje é hoje, viu, velho Essa é uma paredeirinha, né? Ah, rapaz, não pegou uma de um quilo ainda, né? Ele não vai voltar para tomar nem mesmo Outra onda, velho Quer jogar no meio, aí, hein? Tchau 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 Tchau